Um empresário muito bem sucedido vai cruzar o teu caminho nos próximos dias e vai ter um encontro com você em um momento que você estiver distraída. Escuta os detalhes, com a mão esquerda ele vai tocar o teu ombro, educadamente vai te chamar. Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer, eu sou a resposta da tua oração. Chega a arrepiar o corpo todo, escuta o que o profeta está falando. Provérbios 13 diz que aquele que despreza e menospreza, esse perecerá. Hoje é 28 de outubro, sábado e esse homem ele vai cruzar o teu caminho de fato, literalmente como resposta de Deus para a tua oração. Tu disse, Senhor eu estou aflita, eu preciso de uma provisão. Escuta isso daqui, escuta pelo amor de Deus. Se tiver 1% de fé, tenha probabilidade de 100% de milagre. Já coloca seu nome aqui nos comentários para eu orar confirmando. Eu já vivi muito isso de alguém que eu não conhecia me abordar e me abençoar porque é Deus em Deus. E eu vou te contar o mistério profundo de Deus aqui. Coloca seu nome nos comentários para eu orar por você. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, dando uma estrela, um coração, um mimo. Fortalece com o coraçãozinho que me ajuda e o maisinho me segue para as revelações de Deus todos os dias. Se homem além de bem sucedido, empresário, ele faz parte de uma liderança de uma célula de igreja próximo de você. Esse homem, ele recebeu um pedido de oração pela tua casa e pela tua vida. Não sei se foi você, não sei se foi alguém que conhece e frequenta a igreja que pediu para orar por você. Porque tu está passando por uma prova, por um vale. Tem criança pequena, tem filho pequeno para sustentar. E a tua história, escuta isso, a tua história comoveu e comoveu muito, muito o coração desse homem. Porque ele se identifica contigo. Ele já passou pelo vale, já passou por dificuldade, já viveu assim períodos delicados, sabe? E manda dizer ao Senhor que esse homem ao ouvir a este pedido de oração, ele vai sim te ajudar. Ele pede, ele pede para que os obreiros reúnam as informações e ele vai até você. Eu não sei se ele vai te ver na rua, se vocês vão se encontrar ali na sua calçada, mas eu sei que você vai estar distraída. Eu vejo você distraída e ele te chamando, colocando lixo na rua, varrendo a calçada, fazendo alguma coisa. Quando ele chega até você, com a mão esquerda, ele toca no teu ombro. Ele vai olhar para você, você vai olhar assustado e ele vai dizer, eu sou a resposta da tua oração, o Senhor me mandou aqui. Ele vai levar alguns suplementos básicos, uma cesta básica, mas ele também vai te fazer uma oferta. Na verdade, é uma semente que ele vai plantar financeira na tua vida. E esse valor é o valor que você está precisando para pagar aluguel que está atrasado, para pagar luz, pagar água, muita coisa que está atrasada. O Senhor vai manifestar a provisão através dessa atitude de fé. Toma posse no teu coração.